Filipe, 2023 foi um ano aí, o primeiro ano do governo Lula, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, teve muito trabalho, trabalhou muito, teve que fazer muita articulação, suou um dobrado aí, passou uns bocados para conseguir, até a aparência dele, se você observar, ele emagreciu, está com o cabelo diferente e tal. Mas enfim, tem tido um bom resultado segundo o mercado, que estava até com o pé atrás antes do início do governo Lula. Já que a gente está aqui na sua última participação no programa em 2023, qual que é o resumo que você faz desse ano na economia e da condução do ministro Fernando Haddad também? Olha, Diego, eu acho que o ministro Fernando Haddad foi muito bem no primeiro ano. De fato, eu que estou no mercado financeiro, no ano passado estava no setor público e venho no início desse ano para cá, para o mercado, eu percebi já desde o início do ano que havia um receio, ah, o ministro Fernando Haddad não vai fazer o ajuste fiscal que é necessário, ou então vai abandonar o teto de gastos, como já foi acordado na chamada PEC da transição, e não vai colocar nada no lugar, vai ser um governo irresponsável, isso e aquilo. Eu nunca pensei dessa maneira, mas havia muita gente pensando assim. E logo, de cara, o ministro conseguiu propor ali o chamado arcabouço fiscal, começou a discutir essas diretrizes, dessa regra, dessas balizas, para o comportamento das contas públicas, e aprovou em tempo recorde. Isso é muito importante. Claro que a regra sozinha não faz verão. Eu sempre digo, desde que eu comecei a analisar contas públicas, há muitos anos, que o Brasil é pródigo em criar regras, mas não é tão pródigo em observar as regras. Um dos motivos é porque a gente, às vezes, cria regras duras demais, e depois começa a flexibilizar. Uma vantagem do arcabouço é que ele já nasceu com alguns instrumentos e alguns mecanismos que embutem essa flexibilidade que é, inclusive, recomendada na literatura de orçamento e de regras fiscais. Quando você vai ler, por exemplo, os artigos publicados pelo FMI, pelos estudiosos de regras fiscais e orçamento. Então, ele foi muito bem, sobretudo nessa matéria fiscal, tem um desafio muito grande para o ano que vem, que é manter esse compromisso e fazer com que o arcabouço seja cumprido. Conseguiu, por outro lado, negociar com o Congresso uma série de medidas que estavam ali, de bombas que estavam armadas, e também avançar com a agenda do aumento da arrecadação, esse combate às benesses tributárias, como eu tenho chamado, inclusive, nas colunas aqui para o UOL, sobretudo essa medida provisória, 1.185, que é muito importante, uma subvenção baseada em benefícios fiscais do ICMS e que gerava automaticamente uma fatura a ser pendurada no orçamento da União. Para quem está nos ouvindo, um empresário que recebesse um benefício fiscal aqui do governo do estado de São Paulo, todo o direito do governador conceder, etc., etc., acabava tendo um segundo benefício quase que automático no IRPJ e na CSLL, que são tributos federais. Então, essa correção, esse tipo de correção dessas benesses tributárias, que representam dinheiro público deixado sobre a mesa, também acho que é um ponto alto dessa agenda fiscal econômica do primeiro ano. Então, foi muito bem o ministro Haddad. Eu sou um crítico da reforma tributária, essa é a parte que eu sou pessimista, mas o balanço da gestão do Haddad certamente é muito positivo. Perfeito. Sacamol, tu quer arredondar? Não, eu acho que é só o seguinte, eu acho que realmente, como o Felipe mesmo colocou, o Haddad acabou conseguindo... O Haddad foi muito hábil, inclusive na toda a articulação com o Congresso Nacional, ele levou todas as questões, a reforma, a questão do arcabouço fiscal, tudo ele levava para os líderes no Congresso, conversava, ele foi muito humilde nos processos, deu o quinhão do mérito para o Congresso, no que aconteceu, mesmo que ele tenha sido o articulador do processo. Só que ele foi, ele articulou, ele discutiu, inclusive o próprio Lira, em determinado momento, para cutucar a articulação política do governo Lula, ele ficou falando, olha, tira o Haddad de lá, bota na Casa Civil, bota em outro lugar para fazer a articulação, porque com o Haddad há diálogo. Apesar de ter tido um ou dois entreveros, por causa de entrevista que o Haddad deu, só que o Haddad teve um trânsito muito bom e conseguiu pautar. É claro que o tema da economia é um tema que interessa a maioria do Congresso Nacional. Se o Haddad, a mesma predisposição, a mesma abertura não é dada à ministra Marina Silva, por exemplo, na questão ambiental. Ela não dá, a bancada ruralista torce o nariz, outros grupos da direita torcem o nariz, mas o Haddad, na questão econômica, por ser a questão econômica, ia haver uma predisposição do Congresso em tratar, ele soube lidar com isso, bailar entre os cristais do Congresso e conseguiu aprovar, inclusive muitas vezes segurando o próprio fogo amigo de dentro do partido dele. Então é uma realidade que vai se repetir e no ano que vem vai ser até mais pesado, não vai ter pautas como marca a bolsa e a reforma tributária, mas tem, o Felipe bem sabe, toda a regulamentação da reforma, tem um monte de coisa no ano que vem e ano que vem é ano de eleição. Aí o bicho pega, porque todo mundo vai querer gastar, vai torrar, a gente viu aí o Congresso se metendo 53 bilhões de emenda, 5 bilhões de fundo eleitoral, ou seja, de sequestrando o orçamento nacional para municipalizar e garantir hoje os prefeitos que serão os cabos eleitorais de 2026. E assim o Centrão vai fazendo a festa, nos municípios, e vai fazendo depois a sua bancada forte em Brasília também. Filipe Sá.